Pamela, filhada, lavando louça na casa da madrinha Olha a cara de felicidade, sorriso Não esquece do piso Depois tem que arrear todas as panelas e lavar o piso Mostra o tanto de roupa que tem lá para passar Não, não vou passar Passar roupa Não Isso que ela já está cozinhando Acabou